Deixar ela onde é mais sorte, no Bass Blast, e depois vocês veem a relação que eu vou falar. Primeiramente, só mostrar ela tocando algumas músicas, e aí depois, quem quiser saber bem detalhes, é só assistir o restante do vídeo, né? Beleza? Beleza? Tem bem o corte em 50 Hz, abaixo de 50 Hz, o pressionamento não toca mais nada, baixa a frequência. Beleza? Beleza? E aí, pessoal, vou mostrar aqui detalhes da OK55, conta com um alto-falante D8, tem os dutos aqui embaixo, dois dutos. Aí, dois tweeters, eles funcionam em estéreo, né? Aqui, cada um emana um canal estéreo, L e R, né? No tweeter, mas não dá muita diferença, né? Poderia ser até um estéreo simultâneo, né? Então, vou fazer uns comparativos aqui, até em relação à linha RN, que a LG lançou, né? Que vocês viram aí, eu já mostrei, a linha RN, eu tive a RN9, pra mim foi um tiro no pé da LG, regressão em relação a essas outras. Quesito sonoridade, o mesmo grave, né? Entre a RN9, RN5, aqui eu testei, tem RN5 ali os testes. Continuando, né? Aqui a RN5, né? Tá aqui no meu canal, vou botar aí na descrição, em relação a OK55. Então, o que que mudou, né? Eu, pra mim, a linha RN da LG foi um tiro no pé. Um pouquinho de regressão em alguns detalhes, né? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar esses tópicos, e ao mesmo tempo, já vou falar sobre a OK55. Vou mostrar ela. Primeiro, vamos falar aqui sobre, entre elas, né? O que que acontece? A LG, aqui, ó, você vê o modelinho, até bonitinho e tal, até eu gostei um pouquinho mais da grafia do que essa aqui toda inteira, na parte dos dutos. O bom que as grades pegam no duto, às vezes, jogam alguma sujeira ali pra dentro, aqui tá fechado, né, pessoal? Mas, enfim, aí é questão de gosto. Outra coisa que eu achei a linha RN é essa testa aqui muito grande. Já você vê aqui, o que a LG poderia ter vestido era uma barrinha de LED, aqui, que nem na PCX da Philco 6500, né? Mas, aqui ficou interessante, que ficou as entradas de microfone aqui na frente, e conta com leitor de CD, né, pessoal? Conta com leitor de CD, essa linha aqui. Já a linha RN não tem leitor de CD, fica aquela testa monstruosa ali na frente, né? Quesito sonoridade e potência são muito parecidas, idênticas, né? Aquele grave POC inicial, POC, POC, bem seco, grave, né? Então, quesito sonoridade é a mesma coisa. A LG só pecou nesses detalhes. Outra coisa que pecou na RN5, que é o lançamento que você tem, é as conexões. Eu vou botar a caixa aqui pra frente, né? Então, você vê aqui que ela só tem, ela não tem entrada auxiliar, cara. Não tem P2, nem RCA, e não tem nem óptica. Então, como é que tu vai ligar uma televisão, alguma outra coisa pra tocar nela se a tua televisão tem Bluetooth? Tipo, aqui tem entrada ótica, mas sem Bluetooth. Tu consegue ligar pelo Bluetooth. Mas, enfim, outra televisão que nem a minha da Sony, outros que tem por aí, você não consegue ligar um outro dispositivo pra conectar. Então, a LG achou feio na falta de uma entrada P2 auxiliar ou uma RSA, né? No caso aqui, da OK, olha já o ponto positivo. Já tem CD. Olha as conexões que ela tem aqui, ó. Até vou tirar aqui, eu tô usando a P2 pra que tá vindo do computador, ó. Vou botar ela mais pra frente aqui pra vocês perceberem. Vou botar ela bem pra frente aqui. Então, a gente vem aqui, ó. Olha só a OK55. Então, a OK55, você tem duas conexões de entrada. Você tem uma P2, ó. Porte e uma entrada P2. Ou RSA. Você tem duas conexões de entradas, né? E ainda você tem as conexões de guitarra e microfone aqui na frente. Coisa que na RN só tem isso aqui. E mais nada. Então, assim, a LG, em vez de progredir, regrediu. A central. A central que tá louco. Regrediu mais ainda. Então, assim, não é vantagem. Essa linha RN da LG aí. Tem canais aí elogiando. Os caras não entendem nada de som. Olha só. Então, ficou muito chato aqui o volume. Você tem que ficar aquele plec, plec, plec. Esse aqui é meu vídeo, né, pessoal? Vídeo que tá aqui no meu canal. Beleza? Vou botar na descrição. Então, o volume ficou muito chato de ficar plec, plec. O único que eles botaram duas USB. Eu acho que não tem o porquê ter duas USB. Ninguém vai gravar. Coisa que nessa aqui não tem, né? Mas sendo com as conexões RCA, é muito mais interessante. Então, ficou assim, muito simples, né? Principalmente o botão do volume tá naquele plec, plec, né? Aqui, olha só, muito mais completa. Os efeitos DJ. Você tem o manche aqui. É umas brincadeirinhas, mas é bem mais completo, né? Principalmente o que é bom nessa aqui. O volume. Olha só. Tá vendo? Eu dou o volume bem bacana, né? Agora, na... Essa na OK, né? 5, 5, né? Na RN-5, cara... Aí tem que ficar lá. Plec, 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 plec. Vocês já viram? Já mostrei isso aí. Então, bem chato. Então, houve uma regressão muito grande aí. A sonoridade é a mesma. Eu achei que o grave deveria ser um grave mais interessante. Um grave mais profundo. Mas no grave, elas têm a mesma, né? Agora, aí depois eu já mostro mais detalhes dela, né? Aí depois eu vou falar em relação à RN-9 também, né? Eu vou aproveitar tudo nesse vídeo aqui, ó. Olha a RN-9. A mesma coisa. Aqui no meu canal. Né? Aqui no meu canal. Então, a mesma coisa. Esse plec, plec do volume. Né? A única vantagem que teve é pra botar o celular. Essa vantagem aqui que você teve. Mas, então, ela deveria ter sido mais completa. E não tirado, né? Aqui pro controle do volume do microfone. Também bem bacana. Você tem a função também de você ligar ela. Que eu acho bem interessante. Eu vou desligar ela aqui, ó. Essa parte aqui que você liga. Se você quer, ó. Se você quer ligar no Part Start. Que daí dá esse tipo ronco de carro. Então, a gente vai ver aqui, ó. Que também eu já mostrei aqui. Só ver meus vídeos aqui, ó. A OJ-98. Você vê também que ela tem a central bem completa. Tem os LEDs muito mais interessantes. Tem LEDs aqui. Né? Ela conta com os Twitter e mais Mid-Ranger. Coisa que vocês viram aqui que a PCX6500. A caixinha bateria. Deu um banho de qualidade de definição em relação a essa aqui. Não tô falando potência. A RN-5. Em relação a essa aqui também. A OK-55. Essa linha aqui. É um grave bem ruim. Poc, poc, né? E já na OJ, não. É o mesmo grave. O mesmo estilo de grave. Que o CJ-87. E o CL-87 emana. É um grave mais bum, bum. Mais profundo. Um grave mais gostoso de você ouvir. Já nas outras, na linha RN, já é um grave bem enjoado. Igual a caixa da OK-55. Porém, a OK-55 tem todos esses recursos bem melhores, né? Então, principalmente as conectividades. Ó, tu pegar aqui, ó. A RN-5 também, ó. Vamos ver aqui onde eu tô. A parte de trás, ó. Você não tem uma conexão, cara. Olha só. Só tem a entrada óptica. Nenhuma RSA ou muito menos uma P2, né? Já a OJ, você quer comprar duas torres e conectar. Digamos, eu quero ter duas a vir conectar ela simultaneamente. Além de você ter a entrada P2 em cima, você ter a entrada em cima dela. Atrás, você conta com a entrada RCA e uma saída de áudio. Entendeu? Você pode conectar outros aparelhos aí entre elas. Ou se você quer comprar duas, a OJ-98 e conectar e fazer um sistema estéreo, você pode. Já no caso da RN, você não consegue. Então, assim, pra mim foi um tiro no pé. Tá vindo a Panasonic T-Max. Parece bem interessante. Né? Os LEDs, o recurso. Principalmente a parte frontal. Aqui. Então, assim, a LG, pra mim, no meu ponto de vista, em relação à OJ, regrediu muito. Né? Nos detalhes, em vez de ter aprimorado. Deixou uma caixa mais seca em detalhes, né? E principalmente em qualidade. A OJ-98 é uma qualidade, uma definição bem melhor. Tem um som bem melhor de se ouvir. Um grave bem mais gostoso de ouvir do que um grave tão seco, né? Então, essa linha RN aí eu não aprovei. Né? Não veio com CD nem nada. Tu vê até essa caixinha menor aqui. Ela tem um leitor de CD e tudo bem completa. Porém, essa aqui, o que tem também igual a linha RN, é a mesma sonoridade e o grave. Porém, a OJ-98 é muito melhor em quesito sonoridade que a RN-9, né? Aí depois tem a OK-99, que vem com a Adafante D12. Eu não cheguei a testar, né? Então, eu não posso aqui argumentar muito, mas é muito mais completa pelas conexões e tudo. Então, pra vocês verem aqui que a caixinha é bem completa. Vamos botar ela tocando aqui. É bem bacana a caixinha portátil, né? Vamos botar o USB aqui. Dá um play. Tu pode conectar também pela televisão, né? Via Bluetooth, pelo modo LG TV. Dá o volume lá no controle da televisão. Vai dar no controle dela aqui, que nem eu fiz com os outros modelos, né? Então, fica bem padrão mesmo. Vamos botar uma música sem direitos autorais. O que é bacana aqui é que você pode fazer a navegação. Também na outra você pode. Arquivo, a música. E folder, que é o álbum. Vou botar aqui sem direitos autorais. E aí eu posso pesquisar as músicas, ó. Dentro do álbum, entendeu? Demorei um pouquinho. Olha, sem direitos. Vamos ver aqui, ó. Setmix, sem direitos. Aí você dá um OK e você pode navegar entre as músicas, né? Também. Vamos ver aqui as músicas que eu tenho. Aí você dá um OK. Aqui, ó. Aí ele vai direto à música que você escolheu. Beleza. Então é fácil essa navegação aqui. Bem bacana. Eu vou botar a música aqui sem direitos autorais. Aí naveguei aqui na pasta, ó. O legal, ele tem as equalizações, né? Eu gosto de usar o EQ manual, né? Volume acima do 25 é melhor o Bass Blast, né? Mas senão fica com muito médio, né? Você tem as conexões de light, das luzes, né? Tem várias equalizações aqui na parte da música. Várias opções. Gosto de deixar aqui na dinâmica, né? Você tem aqui as configuraçõezinhas dele, né? Efeito loop aqui, ó. Eu ficava repetindo. Os módulos. Tem os efeitos DJ aqui também. Delay. Perseguem que tem umas funções bem bacanas nela, né? Pra fazer a festinha. Uma pena só o grave ser muito seco, né? Mas é a característica que eles fizeram. Uns perguntam em relação à PCX 6500. Depois eu faço um vídeo falando sobre essa relação entre elas, né? Então agora eu vou mostrar ela tocando. Vamos botar o Bass Blast. Toca bem forte aí, ó. A caixinha é bem bacana. Você também tem o controle remoto dela, né? Tem as funções. E você também pode controlar pelo aplicativo Xboom. Você pode fazer o controle da caixa da OK55, né? A caixinha é bem completa, bem bacana. O gabinete é de madeira. Não dá vibração nenhuma, né? Então em relação, que nem o pessoal fala, em relação à PCX 6500. A PCX 6500 é um grave bem interessante, porém o gabinete é de plástico e tem bateria, né? Tem uma desvantagem e vantagem, porque ela é mais ser mais portátil. Essa é só na conexão da energia elétrica. Vai ser mais forte, porém você não tem a opção da bateria, né? E a Philco tem uma qualidade melhor e um grave mais interessante, porém um pouco menor de potência, né? Em relação a essa aqui. Vamos botar aqui e tocar mais uma música. Pode ver que ela não vibra nada, ó. Eu vou desligar os LEDs aqui. Vou botar todo o volume, ó. Vou botar aqui, ó. Aos poucos eu faço uma... Porque o vídeo não fica muito comprido, eu faço mais vídeos dela tocando, né? Pra vocês verem, é bem forte, bem bacana, mas um grave bem chocho. Se tu pegar o CJ87, o CL87, só com uma caixa, é um grave mais profundo, mais macio. Não sei por que essa aqui é um grave tão seco, muito poque, poque, poque. É aquela coisa, é pra festinha, pra fazer mais barulho. Então, quanto grave mais seco, mais poque, poque, ele dá aquela impressão de maior potência. Mas aquele grave mais gostoso de se ouvir, ele não favorece tanto, né? Beleza? Beleza? Beleza?